Anjo de papel ou de água, que ama a raça e paz grande Se tu não voltares, esses poemas vão te tornar-se trágico O texto vai revelar a cicatriz de seda e os levos claros do meu choro A contra-coração vou reescrever Eis encontrar aqui uma placa lisa para arrastar as letras até a regueira turba A imagem da água, que era de uma simbiose entre ti e a minha ideia de ti, vai enegrecer A podridão é de macerar o poema Vou ser eu, o autor a quem a agonia devora juntamente um livro inerte Quando tu não voltares, eu saberei ler como um iluminado Os significados metafóricos, prevaluei, até a ironia A realidade, levantá-la aí dessa valeta, vai fascinar meu toivelinho mortal Em que mesmo os poemas, sem dor, sempre se desfazem Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Até eu perder a noção de estar presente Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas Tanto mais estes, em que sustento o amor em páginas ásperas